Hoje eu tô aqui na unidade Tijuca e eu vou mostrar pra vocês uma história de superação que vocês vão amar. A gente tá aqui com a nossa aluna Raquel. Fala com eles, Raquel. Oi, gente. Tudo bem? Fala com a minha voz. A Raquel é cega e ela tinha o sonho de fazer balé. E ela começou a fazer balé aqui na escola tem quanto tempo? Quatro meses. Eu nasci prematura de cinco meses e meio. E eu desenvolvi uma doença chamada fibroplasia retrolental ou retinopatia da prematuridade, que é como é mais conhecida atualmente. E é uma doença que a retina fica cheia de fibra. Em consequência dessa doença, eu fiquei cega. Mas isso não me impediu de estudar ou de trabalhar. Eu estudei, fiz ensino fundamental, fiz desde a estimulação precoce, na verdade, até o final do ensino fundamental no Instituto Benjamin Constant. É a escola onde atualmente eu trabalho. Sou professora de braile lá, reabilitando os alunos jovens e adultos. Eu sou formada em letras portuguesas e inglês. Fala inglês, francês e espanhol. E acabou de defender a tese dela de doutorado. Você fez doutorado em que? Conto pra eles. Eu fiz doutorado em estudos de linguagem. E eu quero saber como que surgiu esse sonho seu. Ela me disse que desde criança, né, você tem vontade de fazer balé. Tenho vontade de fazer balé desde criança, mas eu não conseguia, porque as escolas não trabalhavam com cego antes, não aceitavam. Não sabiam como trabalhar, porque o balé é uma dança muito visual. Tem uma academia profissional de balé, que é a Academia Fernanda Bianchini, em São Paulo. São Paulo, mas a Academia não tem trabalho voltado pra deficiência visual. Então é difícil pra quem enxerga, ainda mais pra quem não enxerga. E aí você começou, então, a realizar esse sonho com quantos anos? Eu comecei esse ano com 32 meses. E o que você tá achando? O que você tá sentindo? O que mudou na sua vida? Eu tô muito feliz. A postura melhorou, a consciência corporal melhorou também, a coordenação motora. Eu tô muito contente, tô gostando muito. E a realização de um sonho. Eu tô aprendendo uma coisa que eu sempre quis e tô muito contente. Por que você acha que você criou essa paixão com o balé? Eu sempre gostei muito de música clássica. Eu gostava muito do Lago dos Cisnes, desde sempre. Eu descobri que o Lago dos Cisnes era um balé. E eu achava muito lindo também as bailarinas dançarem na ponta do pé, ficarem equilibradas, fazerem piruetas. Eu queria saber como é que as bailarinas faziam pra ficar na ponta do pé. Eu achava isso muito bonito. Eu crio as referências das pessoas falarem, da descrição das pessoas. Eu achava muito bonito os titis também. No caso do tchutchu, é essa pronúncia certa, né? É, tchutu. Eu falo tchutu, mas tem gente que fala titi. Escreve aqui embaixo se vocês falam tutu ou titi. Eu falo tutu. Eu já vi os dois também. Eu falo tchutu, mas eu acho que aqui no Rio a galera fala tchutu e em São Paulo... Não sei, gente. Escreve aqui que eu tô curiosa. Eu, na verdade, eu nunca vi um tchutu de balé. Eu vi de fantasia de carnaval. Era a saia de filó bem rodada. Eu achava bem bonito. Aí, com isso que eu criava as referências. Você nunca pegou num tchutu de perto? Não. Então é hoje? Hoje nós vamos apresentar um... Nunca peguei um tchutu de figurino, no caso de balé. Hoje vamos mostrar um tchutu pra ela. E o que eu achei curioso é que ela sabia tudo da escola. Ela via todos os vídeos no YouTube. Como que você consegue acompanhar isso tudo? Eu acompanho pelo celular. Uso o voiceover e tenho acesso ao YouTube. Então eu consigo acompanhar os vídeos. Eu gosto muito dos vídeos da Petit. E agora tu vai aparecer. A Renata tá de parabéns. Tô muito feliz de estar aqui gravando o vídeo. E agora que você realizou o sonho de começar a fazer balé e aprender, qual é o seu próximo passo, o seu próximo sonho? Ah, dançar. Dançar no palco dos espetáculos. Dançar no palco, apresentar. Que a gente faça um próximo vídeo com você. Você dançando no palco. Ah, então bora. Eu fiquei muito feliz de fazer essa entrevista. Acho que pode inspirar muitas pessoas. Tem tanta gente que não faz balé. Sabe? Motivos que são tão pequenos, né? As pessoas têm que superar. Têm que correr atrás dos seus sonhos. Independente das dificuldades. Às vezes o que parece uma dificuldade pode nem ser uma dificuldade tão grande. Não é verdade? É, verdade. As pessoas têm que correr atrás dos sonhos. Porque isso é realmente muito importante. É o que nos motiva, né? Na verdade, na vida. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Tchau, gente. E até a próxima. Muito obrigada. Tchau. Isso daqui é uma bandeja de ensaio que as meninas usam pra poder sentir quando elas dançam alguma variação que precisa de chuchu. Tem diferença, sabe? O figurino. Até mesmo pra dançar pra dedê. Ah. Na hora. Aí é uma cena aqui, ó. Isso daqui não é um figurino ainda não. O figurino ainda vem com corpete. Esse figurino que você vai ver agora é o figurino que é a Luciana, que você vê nos vídeos. Você falou que conhece. Ah, que legal. Que a Luciana é a que ela dançou em Nova York. A coreografia é de contemporâneo. Olha, que legal. Cheio de detalhe, ó. Vai subindo, vai subindo. Daí a saia. Isso. Tá lindo mesmo o detalhe na roda. Cheio de lacinho, ó. Cheio de lacinho. Eu tava agressando aqui um monte de lacinho. Adorei. Terei mesmo. É do figurino. E aí kommt lá.